Já sobre o Marlon, como foi a observação feita pelo Cássio O Cruzeiro fez uma proposta para o Marlon O Marlon fez uma contraproposta para que ele possa renovar o contrato com a instituição E o Cruzeiro ainda não respondeu Acredito, cara, que não seria muito inteligente por parte do Cruzeiro Não renovar com o jogador com a capacidade que o Marlon tem Porque é um jogador que aproxima da perfeição na posição Pô, Cláudio, você está exagerando Procura outro dentro do Brasil, principalmente, que tem as características que esse cara tem É de uma qualidade assustadora, uma raça, marcação, liderança Bom passe, desarma demais, assistência, faz gol Ele é um lateral completo Ele é um lateral completo Quando eu falo que ele aproxima da perfeição, não estou falando em termos de jogabilidade De qualidade técnica Eu estou falando da tática para a posição Ele domina todos os aspectos que um lateral tem Chega no fundo, cruza muito bem Quando está para defender, defende muito bem Arma o jogo, tanto de trás para frente quanto do meio para frente É um jogador extremamente interessante E se o Cruzeiro não renovar com esse cara E é jovem ainda, Nicolas O Nicolas está dizendo que ele é jovem É jovem ainda São 26 anos de idade Mais jovem, inclusive, que o William Que tem 3 anos de contrato com o Cruzeiro De contrato Extremamente importante também Mas o Marlon extremamente valorizado, cara Extremamente valorizado Todo mundo queria contratar o Marlon na temporada passada Aí o Cruzeiro não permitiu que ele saísse Ele também não quis sair O jogador mostrando muito desejo em estar aqui Vestindo a camisa do Cruzeiro O que é extremamente importante para o bom andamento Bom andamento Para o casamento, ter sequência É muito importante que o jogador tenha o desejo de permanência Mas, para ele ficar Tem que aumentar o salário, filho Não tem outra conversa Tem que aumentar o salário Porque é um jogador extremamente valorizado E se o Cruzeiro não renovar com ele No meio do ano ele assina um pré-contrato com alguém E vai embora de graça Não é isso, Cauã? Isso, Claudio E para quem recordar um pouco da passagem do Marlon O Marlon evoluiu muito Desde, por exemplo, no início do Fluminense Ele era muito bom ofensivamente E tinha um defeito defensivamente Ele até fala em uma das entrevistas Não lembro para quem ele deu essa entrevista Que a ida dele para a Turquia Até ele jogar também Numa linha de três Sem usar aquilo quando a esquerda Ajudou ele nessa Nessa questão defensiva E ele chega no Cruzeiro, Claudio Na minha opinião, completo Completo Tanto para atacar Tanto para defender E hoje Até mesmo, Claudio No campeonato brasileiro É difícil você achar Um lateral bom Não precisa nem dizer As características do Marlon A gente pode colocar em um bom Sim, porque são o que você fala Com esse cara aqui É diferente Esse cara aqui é bom São jogadores contados Com a seleção brasileira Hoje, por exemplo Para ter falado pelo Fábio Santos Guilherme Arani e Marlon Até na Europa Sendo brasileiro Não tem melhor que eles São caras diferentes De verdade, não tem E jogadores desse Acredito que o Pedro, Martins Paulo, André e companhia Entendem que é difícil De achar no mercado Tanto que é Que acharam lá Lá na Turquia No ano Caragutiu Trouxe o jogador O jogador identificado Com um projeto Eu não lembro Se eu lembro Eu precisava de uma organização Que ele dá uma entrevista Conversando com um amigo Ou familiar Sobre serviço Para o Cruzeiro Iniciar o projeto Sorim É um cara que conhece A história do Cruzeiro É um cara que está Identificado Como você falou Está pegando o Cruzeiro Num momento De reconstrução Ele quer participar Desse momento Muita gente fala Ah, mas o Caí O Caí vai ter Alguma oportunidade dele No jogo O ano inteiro O jogador não consegue Jogar o ano inteiro Vai ter desgaste Cartão amarelo E tal, aquilo, outro E tem que haver Essa renovação Óbvio Dentro dos moldes Do Cruzeiro Sem fazer nenhuma loucura Pelo que a galera fala O Marlon tem um salário mediano Comparado a todo o elenco Do Cruzeiro Tem que haver sim Uma valorização Para cima do atleta Que fez uma baita temporada No ano passado Na minha opinião Foi o melhor lateral Disparado da competição E, por cara Tem que ficar no Cruzeiro Você não pode perder Jogadores assim De bobeira Principalmente Da capacidade técnica E o que o Marlon Pode render Muitos laterais Até 33, 34 anos Sobrando muita cópia Então, você vê O Marlon Tem 26 anos E tem uma margem De crescimento Muito grande Ainda mais com o Nicola Carmon Que tem uma característica De potencializar Os seus atletas Dentro do seu esquema De jogo Pois é E o Marlon Ele Ele Alguém pode falar assim Não, mas o Cruzeiro Tem aí Dois jogadores Que conseguem Suprir a necessidade Não O Marlon Não pode sair Do Cruzeiro Porque Poxa Não é um craque Mas ele não fica Muito longe Disso não No que diz respeito A posição Tá gente Tem um jogador Que é craque Tipo Neymar Não na mesma proporção Mas Matheus Pereira Marcelo O cara é craque E tem um craque Da posição O craque da posição É o cara que domina Todas as ações Do setor Em que ele atua Com excelência O Marlon faz isso E faz muito bem Então é quase um craque Da posição Assim como é o William E o William Eu já coloco ele Como craque da posição Jogador que vinha Desacreditado Todo quebrado Todo amarrado De arame Como diz um velho Que mora aqui perto de casa E o Cruzeiro conseguiu Fazer com que Esse jogador desce A volta por cima E agora tá aí É o principal Sem dúvida nenhuma Principal lateral direito Do futebol brasileiro Hoje Não é Tô falando de campeonato mineiro Não Tô falando do futebol brasileiro O William pra mim É O O O principal